A Lohane abasteceu o carro feliz. A manicure estava passando pelo setor Goiânia 2 quando viu o litro da gasolina a R$ 5,89 neste posto. Eu estava vindo para passar na rotatória para ir para casa, a hora que eu vi eu encostei. Estava vindo olhando os postos, mais barato. A mesma surpresa boa teve a Antônia. Já garantiu o tanque cheio. Isso aí ajudou a gente a comprar um quilo de carne a mais. Neste posto, no setor Goiânia 2, encontramos o litro da gasolina comum a R$ 5,89. O etanol a R$ 4,14 e o diesel a R$ 7,41. Em outros postos da região, os preços estavam bem parecidos. O etanol a R$ 4,19 e a gasolina a R$ 6,39. Há algumas semanas, a gasolina chegou perto dos R$ 8,00. E o etanol ficou acima de R$ 5,00. Portanto, uma queda nos preços que já anima um pouco o consumidor. A gente tem que manter e ir para abaixar, né? Abaixar a mão um pouquinho para ajudar a nós. Na semana passada, um projeto de lei federal determinou a redução das alíquotas de ICMS, imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, atingindo os setores de transportes e telecomunicações. Em Goiás, atendendo à lei federal, o governo do estado baixou a alíquota de ICMS da gasolina de 30% para 17%, podendo baratear o litro em R$ 0,85. Quanto ao etanol, a alíquota foi de 25% para 17%, com redução de R$ 0,38 por litro. A alíquota do diesel passou de 16% para 14% e a redução esperada por litro era de R$ 0,14. Nos postos, encontramos o diesel S500, mais usado pelos caminhoneiros, a R$ 7,29 e R$ 7,41. Nos postos de rodovias, o combustível já chegou a R$ 7,69. O Richard transporta a carga de óleo vegetal pelo estado. Acabou de abastecer o caminhão com mais de 200 litros de diesel. Para ele, a redução nos preços ainda não foi suficiente. Pelo volume não vai fazer tanta diferença assim, ainda está muito alto, precisa baixar mais. O diretor do Sindicato dos Caminhoneiros Autônomos de Goiás acredita que mesmo esses poucos centavos já ajudam a diminuir os custos para a categoria, que segundo ele, nunca passou por um momento tão difícil. A esperança do caminhoneiro é que ele passa um tempo, pelo menos, sem aumentar, né? Porque os fretes não foram repostos ainda pelo caminhoneiro, pelas empresas, né? O PROCON começou esta semana uma fiscalização em distribuidoras e postos de combustíveis para saber se estão cumprindo a lei e reduzindo os preços. Já foram visitados 27 postos e 7 distribuidoras. Até o presente momento, a notícia que tem chegado até nós por meio das fiscalizações é que os postos já estão repassando, ainda que gradativamente, em virtude de ter o estoque antigo, mas já estão cumprindo, sim, a determinação. Se for comprovado que os postos receberam a desoneração das distribuidoras e não repassou para o consumidor, aí sim serão autuados e as multas são pesadas.